Olá, bom dia para todos vocês que estão nos assistindo e está começando mais um Inloco aqui na TV Mar. Lembrando que vocês podem estar nos acompanhando através da TV Mar, no portal da Gazeta Web e também no aplicativo do Play Store TV Mar, só baixar. Lembrando também que o Inloco são todas as quartas-feiras a partir das 10h30 da manhã, com reprise no sábado e domingo a partir das 10h. E também gostaria de aproveitar para agradecer a Dani Rodrigues, o Ideal, e ao Restaurante Filé do Zezé, pela parceria aqui no Programa Inloco. Se vocês tiverem alguma sugestão ou até mesmo alguma pergunta aos nossos entrevistados, é só falar conosco através do WhatsApp da produção, que é ddd82996812824. E por falar em saúde, está aqui conosco o doutor Fernando Pedrosa, presidente do Conselho Regional de Medicina, infectologista e especialista em Medicina Tropical, que vai falar sobre a atuação do Conselho e o apoio dos médicos, né, diante dessa pandemia do coronavírus. Olá, doutor Fernando Pedrosa, seja bem-vindo ao Inloco, bom dia. Bom dia. E já começo me perguntando, quando é que o profissional, né, de medicina, ele está apto para exercer a profissão de médico? Pois é, conforme a legislação, a lei 3.268 de 1957 diz que o médico para exercer legalmente a medicina tem que estar formado em escola brasileira ou sendo formado no exterior, ter o diploma revalidado e a inscrição no Conselho Regional de Medicina de onde ele vai exercer a medicina, no estado onde ele vai exercer a medicina. Então, o médico para a atuação de Alagoas tem que estar inscrito no CRM de Alagoas e nos outros estados assim sucessivamente. E quais são os procedimentos aí para a gente comentar, né, para falar para os estudantes que estão aí nos assistindo, quais os procedimentos para tirar a carteira do Conselho? Ele precisa ter a colação de grau, que pode ser já com diploma, mas às vezes as escolas não fornecem o diploma imediatamente. É o caso das escolas privadas que precisam ser registradas nas universidades públicas. Ele terá que apresentar a certidão de colação de grau junto com a série de documentos de identificação e se caso for homem, a situação militar, né, isso é importante porque as Forças Armadas têm cobrado isso muito intensamente da gente, esses pré-requisitos e os colegas precisam ter paciência porque essa é uma exigência da lei também. E aí eles vão ao Conselho e fazem o seu registro, né. Tem que deixar a documentação, tem as taxas a serem pagas e tem que fazer a biometria, porque hoje a gente usa a cartilha digitalizada e depois disso recebendo, recebe. Isso é um procedimento que não é demorado. Está tudo moderno agora, né, digitalizado. É quase 100% moderno, né. Ainda é preciso que o médico vá lá ao Conselho para fazer a sua foto, fazer a assinatura digital, ele precisa estar lá. E esse tempinho dura no máximo 5 dias úteis para a gente estar com a carteira ponta. E tem uma reuniãozinha conosco, né, que nesse momento nós suspendemos a reunião, né, por conta da questão do coronavírus, mas todos serão, assim que passar a epidemia, todos que receberam a carteira serão convocados para participar dessa nossa reunião. É uma reunião que as pessoas acham que eu vou falar de ética, não. Eles já aprenderam na faculdade, devem ter aprendido na faculdade. Mas é sobre as rotinas administrativas do Conselho. Inscrição, o tipo de inscrição, anuidade, o pagamento, quando vence, quando... É uma reunião de 30, 40 minutos para orientar os colegas ou mais dúvidas que eles porventura tenham e podem nos perguntar. Não pode existir, não é verdade? Ah, claro, sim. E a gente fica aberto para responder essas dúvidas. Então só pode exercer essa profissão, né, tendo essa carteira do Conselho. Tendo a carteira do Conselho, exatamente. E o número que ele recebe, que é o que nós chamamos o CRM, né, o número da inscrição dele no Conselho. E quantos médicos, né, no total aqui no Conselho Regional do nosso estado de Alagoas de Medicina, quantos médicos tem? Nós estamos com 5.400, por aí, 5.400. São muitos médicos. Como a gente tem uma dinâmica... São muitos. Já é um número muito grande e que tem crescido enormemente. Não aqui, necessariamente, pelas escolas aqui, porque as escolas novas que abriram as privadas, Sesmac e Unite e a UFAO e Arapiraca, ainda não graduaram nenhum médico. Mas há um grande contingente de colegas que foram estudar fora do estado e que estão retornando agora para fazer inscrição aqui em Alagoas. Então os serviços, por enquanto, lá no Conselho estão suspensos também, né, em geral? Não, nós estamos funcionando. Que bom. Nós estamos com a UFAO. O que ficou suspenso por ordem do Conselho Federal foi a parte judicante. Mas, em caso de denúncia, a gente recebe a denúncia, mas estamos esperando a autorização do CFM para que a gente dê continuidade. Agora está no horário normal, dentro dessa pandemia? E estamos a apenas reduzirmos o horário. Nós estamos com escala de funcionários e aí quem precisar do nosso serviço o faz por telefone, por e-mail, por WhatsApp e aí a gente providencia para evitar o trânsito de pessoas. As inscrições que obrigam o médico a ir lá para assinar a carteira, fazer sua foto digital, essas a gente está fazendo com agendamento para evitar muita aglomeração. Então, quem chegar, a gente agenda e ele vai no dia, na hora programada e faz esse procedimento. Mas estamos atendendo as pessoas todas. E o que representa o Conselho Regional de Medicina aqui em Alagoas para a sociedade? O Conselho, ele é uma autarquia federal criada por lei. Nós somos uma autarquia federal. E para isso, a lei é a lei entre 1268 e 1957. Essa lei existiu porque anteriormente quem fazia o registro, quem fazia a fiscalização do exercício profissional era o Ministério da Saúde. Mas isso deixou de ser feito. Agora com vocês, né? Agora é a autarquia que é leite pelos médicos. O que existe uma grande confusão da sociedade e principalmente de médicos é não entender que o Conselho de Medicina é um órgão da sociedade. Alguém diga, ah, o Conselho tem que defender o médico. Não, a gente defende a medicina e a saúde. Se o médico age corretamente, com ética, com qualidade, se esforçando a fazer o melhor do seu trabalho, ele não sofrerá nenhuma moléstia. Então, o que eu digo, a gente reconhece os médicos indiretamente. Mas é um órgão de defesa da sociedade, que as pessoas podem até, podem denunciar a mal prática médica e que o Conselho apura e, se for o caso comprovado, aplica-se punições. Que vai desde uma advertência confidencial até a cassação do registro quando essa denúncia é uma denúncia grave ou, porventura, ele é reincidente naquela mesma coisa. Foi condenado uma vez, foi condenado duas vezes, três vezes, aí ele vai terminar perdendo o diploma por reincidência. Mas a gente sempre acompanha essa questão da reincidência como um fator agravante ou não. Ou não. É o tipo da coisa. O médico tem 50 anos de profissão. Lá na frente, ele cometeu uma falhazinha e foi denunciado ao Conselho e a gente comprou. Não, que ele errou. A gente já teve coisas desse tipo. E a gente dizia, não, ele vai ser condenado ou o passado dele o absorve. Claro que o passado é importante. Sim, é verdade. Quem exerceu a medicina, a vida toda com dignidade. Muito tempo, né? Isso tem que ser levado em consideração também. Então, isso é um aspecto que a gente sempre leva na consideração quando a gente está julgando o profissional médico. E para você ter ideia, a gente tem julgamento todos os meses, né? É. Mais ou menos quantos, assim? É. Então, é 12 a... No momento, em Alagoas, a gente está julgando 12 a 15. Mas o processo, antes de ir para o julgamento, ele passa por uma sindicância, que é a avaliação preliminar se há indícios de infração, né? Essa sindicância vê se o médico tem indícios de que ele cometeu infração e aí a gente instaura o verdadeiro processo ético, que é o que vai nortear o julgamento ao final. Ao final. É muito lento, isso a gente não consegue ser muito rápido. A gente leva... É, que tem que fazer com cautela, né? Cuidado. Tem que cautela, dá o amplo direito de defesa. Sim. Toda defesa usa dos artifícios legais, que ela tem o direito de protelar, né? O andamento, às vezes, do sindicância, do processo. E a gente faz isso. Chegamos a julgar uns 15, assim, 15 médicos todo ano e muitos passarão pela sindicância. A maior parte das sindicâncias são verdadeiramente absorvidas porque a gente não busca, não encontra indícios de infração. O médico errou, a gente não encontra esse indício. Que bom. Mas vocês que estão nos assistindo, não deixem qualquer coisa que acontecer nos hospitais. Façam a denúncia, né? Estamos aqui com o doutor Fernando Pedrosa, né? O presidente do Conselho Regional de Medicina, no nosso estado de Alagoas, né? Que tá aqui informando que também os serviços continuam abertos. Então, qualquer coisa, não deixem de procurar o conselho. Doutor Fernando, eu vi que uma das suas especialidades é em medicina tropical. Sim. E eu fiquei curiosa em relação a essa especialidade. Não. A verdade, a especialidade médica é a infectologia. Que eu tenho a titulação de infectologia também. Sim. Mas quando eu decidi fazer minha formação acadêmica, já que como professor era super interessante que eu tivesse a formação acadêmica, eu fiz curso de medicina tropical na USP em São Paulo, logo depois de formado e depois mestrado e doutorado em medicina tropical. Porque a medicina tropical, ela congrega qualquer profissional que atue na área das doenças infecciosas da medicina tropical. Tanto que a medicina tropical, e nós fizemos um grande congresso aqui, com 2.200 participantes, que eu tive o prazer de coordenar. Nossa, muitas pessoas, muitos profissionais. Foi aqui e foi um congresso excelente, foi comentado em todo o Brasil, né? Pelos outros colegas em outros eventos que eu participei, mas de Alagoas foi o melhor de todos. Aquela história que envaidece, mas eu sempre acho que muitas vezes os elogios têm coisas pessoais no coração. Você me elogiou porque você gosta de mim. Tem essas coisas também, né? É verdade. Mas a gente fez um grande congresso aqui e a medicina, a infectologia é exclusiva de médico. Só pode ser infectologista quem for médico. A medicina tropical, ela é uma área de atuação da infectologia. Eu nunca nem busquei essa área de atuação. Pode ser que depois eu resolva. Mas também são tantas especialidades, né? É, são 46 especialidades que nós temos. Nossa. Médicas. Médicas e diversas têm área de atuação, que é isso que isso. Ele é infectologista, mas atua na medicina tropical. É o meu caso, mas eu não preciso ter essa área de atuação para atuar na medicina tropical. Também o faço sem nenhum problema, porque com a infectologia eu já contemplo o exercício das doenças infecciosas, das doenças infecciosas. E como eu me dediquei mais à saúde pública durante toda a minha vida, né? Aí há esses problemas de endemias e epidemias, eu sempre estive ligado aí, é sempre muito mais vinculado à medicina tropical do que a própria infectologia. É esta área de atuação. Doutor Fernando, e o mesmo, né? Sendo infectologista também, é quais cuidados que a sociedade deve ter diante dessa pandemia do coronavírus? É, os cuidados, a gente tem algumas divergências com com áreas que vem tido, mas eu posso falar dos cuidados gerais, é que ele deve ser dirigido, primeira coisa, para as pessoas de maior risco. Então, são os idosos, ou aquelas pessoas de menos idade que tem comorbidade, tem doença associada. Então, é o idoso, diabético, hipertenso, ou os mais jovens que tem doença que leva à imunossupressão, como o câncer em algumas situações de leucemia e doença, o lúpus, série de outras enfermidades. Também corre o risco, né? Que existe risco também. Então, esse também tem que ter muito cuidado, com o contato direto com as pessoas, de manter uma certa distância de contato. E eu acho que, nesses casos, o isolamento social tem razão de ser, porque a gente estaria evitando que essas pessoas... Contaminação, né? Contaminação. E são essas pessoas que vêm a falecer. Nenhuma criança morreu no mundo. Parece-me que ontem falou de uma criança de 12 anos. Não é nem uma criança, já é uma adolescente. Também nem falou se tem doença associada, se tem alguma comorbidade. As pessoas, às vezes, omitem parte da informação, ou é omitido, eu não sei, recebi a notícia que não todo mundo recebeu, que me recebeu, mas quantos milhares já adoeceram e quantos faleceram. Quem está falecendo é realmente o pessoal mais idoso que tem. Agora, tem pessoas que conseguem ter essa doença do coronavírus, esse vírus, mas conseguem se recuperar. Essas pessoas, em função da própria resposta imunológica, não desenvolvem formas graves. Isso a gente tem aí, tanto uma população de idosos, mas são os idosos que vão ter formas mais graves. E aí, esses devem ser protegidos. Se a gente não tem criança, esse não é tão importante. Então, quando eu digo que acho que não precisava ter fechado as escolas para as crianças, aí alguém pode dizer, mas a gente vai jogar as crianças para adoecer. Não, não é jogar para adoecer. Os cuidados individuais devem ser mantidos. Tem que ser mantidos. Mas, de repente, o prejuízo que nós estamos tendo com as escolas é muito grande. As pessoas que têm recursos compensarão isso facilmente. Mas, na escola infantil pública, tem muitas crianças que têm na merenda a única refeição que ela faz no dia. É verdade. E aí eu pergunto, e agora? Como é que estão essas crianças sem a merenda? O possível benefício do isolamento deles é vai aumentar a quantidade de crianças com desnutrição, com baixo rendimento no futuro. Na verdade, a saúde prejudicada, né? Então, a gente tem que, as coisas têm que ser ponderadas. Não se pode tomar medidas radicalmente generalizadas sem avaliar o perfil da doença. Como eu fui eu, há 30 anos atrás, que montei o programa de atenção à cólera, quando a gente teve a epidemia de cólera, e olha, tivemos 16 mil casos confirmados em Alagoas. Nossa! 16 mil! Mas, como eu disse que não ia morrer ninguém, e morreu muito pouca gente, porque a gente montou um sistema de atenção aos pacientes, eram pacientes pobres e tudo. Então, houve muita pressão para medidas. Por exemplo, nós passamos uma pressão muito grande para que era interditar as praias, porque Pernambuco havia interditado as praias, o governador decretou a interdição da praia. Agora aqui, por enquanto... A gente disse que na época não devia interditar a praia, a não ser que a gente comprovasse que a praia era o elemento da transmissão. Mas o que é que existiu? Nós sabíamos que o vibrião, o agente teológico, sobrevivia muito mais na água salgada do que na água doce. Então, esse método. Mas aí vinha o problema, vinha a questão da resposta. Para a pessoa adoecer de cólera, tinha que ingerir uma quantidade de 3 milhões de vibrião colérico, de bactérias, de espécimes. E aí, para a pessoa ingerir aquela quantidade, ia morrer antes de outro problema com a água do mar. De hipernatremia, ou então a quantidade de sódio que tem água do mar e tudo. Então, nós dissemos que não. E o perfil dos doentes que nós tínhamos não eram pacientes que frequentavam a praia. Eram as pessoas palpermas de Maceió bem contraditório, né? É contraditório, mas isso é protetor, né? Felizmente. É verdade. E eu digo, nós não vamos interditar a praia. E aí, isso foi acatado e passamos a epidemia sem interditar praia nenhuma, o que não era o problema. É o mesmo, é parecido com o que a gente passa hoje, quando a gente fala no isolamento social. Nós vamos precisar, ou melhor, vou refazer mais um raciocínio. Existem duas formas de a gente eliminar essa epidemia. O vacina, que foi com vacina que a gente eliminou a epidemia de meningite em 1974. A aplicação da vacinação eliminou a meningite meningocócica, que é uma doença muito mais grave do que o corona, né? E que deixa sequelas. Então, a gente conseguiu eliminar com vacina, já existia vacina com o meningocócico, não a super vacina, mas quem tomou, a gente cortou a epidemia. Ou então, quando as pessoas adquirem imunidade. A imunidade é pela vacina ou natural? É a imunidade natural que as pessoas vão adquirir. Com isolamento, sem isolamento, 50% da nossa população vai se infectar. É verdade. Com sintomas ou não sintomas. É como você disse, tem gente que não tem doença, não tem, não tem. E aí a gente não sabe quantas pessoas aqui já podem ter se infectadas e não teve a doença. É verdade. E assim, em Alagoas, existe essa segurança dos médicos no atendimento com esse público, com essas pessoas que se encontram com suspeitas do coronavírus? Não tem o suficiente de jeito nenhum. Nós, desde o início, nós alertamos a necessidade dos chamados EPIs. É preciso, os médicos vão trabalhar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Vão trabalhar na epidemia e isso eu não tenho dúvida. Mas é preciso garantir o índice de segurança, que são os EPIs básicos. Não é nenhuma vestimenta de astronauta, não. Mas o básico, a gente tem que ter. E a gente não tem. Os médicos não têm esse atendimento. Isso é importante, né? Para não passar a contaminação. Aí vem parte da história de que faltou EPI no Brasil todo. No mundo todo faltou. Isso é uma realidade. Mas a gente tem as alternativas que dão para ser utilizadas. O óculos de segurança, a máscaras que não tenhamos aquela máscara. Eu pude ver em reportagem que tem pessoas que já estão criando com outro tipo de material, né? Ah, criatividade e o Brasil é pródigo nisso, né? A gente já viu. É verdade. Muito interessante as máscaras feitas de, eu acho que é um material principalmente acrílico, que cobre o rosto todo. Máscaras que eu já usei, né? Quando eu trabalhei com essas espécies na universidade, né? Com o tripanozoma cruze e principalmente o tripanozoma cruze, que pode salpicar no rosto das pessoas e infectar as pessoas com doença de chagas. Então isso a gente já teve todos os cuidados, mas que tem muita gente aí produzindo essas máscaras que servirão tranquilamente. Agora é preciso chegar. Eu continuo recebendo muita notícia de unidades de saúde que ainda não dispõem dos EPIs. Aí você diz, não tem a máscara, não tem um gorro, não tem um óculos, não tem um avestimento adequado. Não há necessidade para o atendimento do dia a dia nós temos. Mas se for paciente com síndrome gripal aguda, tem que ser atendido com proteção. Para inclusive que a qualidade do atendimento seja preciso. A gente vai querer que o médico atenda por detrás de um vidro, por detrás de uma janela. Não, isso não é possível. Ele tem que atender, ele tem que pegar no paciente, ele tem que auscultar o paciente e a gente tem que ter até álcool em gel. Tem faltado aí nos postos de saúde. É verdade. Aí é enviado um potinho desse tamanhinho para todo posto. Não dá não para um dia, porque tem que ter abundância mesmo e tem que estar à disposição para que as pessoas utilizem. Na sociedade, sim. Utilizem. Isso é um dos cuidados que devemos ter. Isso faltou na preparação. É como eu disse, a gente precisa preparar para atender os doentes e não ficar nessa loucura de isolamento social. Que eu não sei aonde nós vamos parar com isso. É verdade, doutor Fernando. Estamos aqui ao vivo no programa Inloco falando com o doutor Fernando Pedrosa, presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no nosso estado de Alagoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato com a nossa produção através do DDD 829-9681-2824. Doutor Fernando, e o que fazer para amenizar os cuidados, para amenizar a proliferação deste vírus? O vírus tem uma base. Essa é uma base científica de todas as viroses respiratórias e as gripes e a influência que nós já tivemos no mundo. A gente vai ter que atingir um percentual que em outras situações chegou a 50%. Então, mais rápido ou mais devagar, vamos atingir esse patamar. A gente pode ter doença mais branda por várias razões, inclusive a razão climática. Nós temos a expectativa que o impacto do coronavírus no Brasil e especificamente no Nordeste seja muito menor do que aquele que ocorreu na Europa, por questões de outra natureza. E também, cada país que nós tivemos epidemia tem uma característica própria. Vou citar rapidamente. A China, a região da China onde ocorreu a epidemia tem 60 milhões de pessoas e provavelmente um grande aglomerado. De pessoas. Então, a gente tem que proteger nossos idosos, isolando, dando proteção. Então, é o seguinte, se a gente ainda está trabalhando e tem um velhinho em casa, a gente não chega em casa, entra com toda a roupa, com todo e chega lá, vem dar um beijo na manhinha e abraça a manhinha e beija a manhinha. Nós estamos contribuindo com o aumento do risco. Nós não podemos mais fazer isso. Então, a gente vai chegar em casa, vai trocar de roupa, vai tomar um banho, corpo todo, vai lavar a mão com água em gel. Lavar aquela roupa também. É, e lavar a roupa que você vê de hospital, não dá para ficar ciclando para usá-la no outro dia. Então, é isso que a gente vai proteger nossos idosos e outras, da mesma forma, as outras pessoas, mas menos idosas que tenham doença associada, que precisa estar nesse isolamento. No resto, para mim, é cuidados individuais, como nós estamos aqui, um pouco mais distante. A produção já tendo disse, olha, vamos ficar um pouco mais distante. Está correto. É, justamente pela recomendação. O que é que a gente vai facilitar quando a gente pode dificultar essa possibilidade? Então, vamos ficar um pouquinho mais distante. O álcool em gel está ali na bancada, ali, para a gente usar a qualquer momento. Já o utilizei quando cheguei. E depois, é, tem que utilizar. É, a gente criar esse ambiente. E algumas coisas, quando essa epidemia passar, nós voltaremos. Nós somos de uma nação. É só uma fase, né? Onde o carinho entre as pessoas é muito grande. A gente não pode abolir isso para a vida toda, né? Passou isso, a gente abraça as pessoas. É uma característica nossa de abraçar, beijar no rosto. Está fazendo muita falta, viu? Isso, né? Eu, aqui, de vez em quando, estou vacilando e estou cumprimentando as pessoas. É o hábito, né? É, ouro em função do hábito. Mas isso a gente deve evitar para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas no nosso dia a dia. Obrigada, doutor Fernando, por tirar essas dúvidas, né? E aqui, a porta da TV Mar sempre vai estar aberta para o mesmo vir, tirar novas dúvidas, né? Que sempre vão surgir diante dessa pandemia aí do coronavírus. E agora, o Inloco vai para o intervalo. E daqui a pouco, vamos estar com o vice-presidente do Conselho de Farmácia aqui de Alagoas. Então, não saiam daí, porque o Inloco volta já. Estamos apresentando Inloco. Oi, gente! Você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gusmê, tem açaí com sorvete, tem sorvete kiri, cacão gourmet. Ah, e mix-shake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookie com nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No galpão da coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no galpão da coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente. Você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso, você encontra aqui, no Passaporte, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente. Tudo bem? Pensou em pneus? É na ComPneus. Aqui, o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia. E o melhor de tudo, com o preço que cabe no seu bolso. Pneus de alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção. Com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na ComPneus. Oi, gente. Você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Pico I. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Ah, também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein? De primeira. E tudo isso, você encontra aqui, no Regional do Pico I. Tá esperando o quê? Vem conhecer. Oi, gente. Tudo bem? Você conhece o Eucarante Palácio? Aqui, você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como a lar carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família. Que aqui, com certeza, é a sua melhor opção de comida. Na ascensoria dos cachos, você conta com a melhor ascensoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar. E o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número, 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar Inloco. O Inloco está de volta. Estamos aqui com o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, Alexandre Correa, que vai falar um pouco sobre como é que está o Conselho e também a importância do Conselho e também como é que está o apoio em relação a essa pandemia do coronavírus. Olá, Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao Inloco. Muito bom dia. E já começo também lhe perguntando, né? Como é que é, o que é o Conselho Regional de Farmácia e também quais são os profissionais que compõem esse Conselho? Bom dia. O Conselho Regional de Farmácia é uma autarquia, é uma autarquia de direito público, certo? Então, ela tem como principal função os conselhos regionais fazer a fiscalização do exercício profissional, né? E regulamentar a nível de Estado, autorizar, não é regulamentar, mas dar essa certificação, né? Conforme a Lei 3820 de 1960, para que as farmácias tenham o farmacêutico devidamente registrado no Conselho e habilitado na forma da lei, para que possa também ter acesso à expedição do alvará sanitário, não pelo Conselho, mas o Conselho é o início do processo com a contratação do farmacêutico e a certificação pelo Conselho através da certidão de regulária técnica. Então, o grande papel do Conselho é fiscalizar, né? Fiscalizar o exercício profissional. Essa é a grande atribuição do Conselho. Mas o Conselho de Farmácia, aqui em Alagoas, também no resto do Brasil a gente tem acompanhado bastante, tem um trabalho muito importante no quesito de qualificação do profissional. Então, a gente tem feito muito curso, principalmente dentro dos temas da atualidade, para que os colegas se sintam cada vez mais capacitados, né? A prestar um serviço farmacêutico, porque o farmacêutico presta um serviço à população de modo geral, principalmente no quesito da atenção farmacêutica e da farmácia clínica, né? Onde o farmacêutico, ele leva a informação correta sobre o uso do medicamento, ele faz um acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes, para que o paciente tenha uma melhor resposta terapêutica do tratamento do medicamento que ele está fazendo o uso, entre outras coisas. Então, esse é o papel do Conselho atual, fiscalizar e capacitar o profissional para que a população tenha um serviço farmacêutico com qualidade em Alagoas. E qual a atuação destes profissionais aqui no mercado de Alagoas? A sua grande maioria atua na farmácia, que nós chamamos de farmácia comunitária, né? Que as pessoas conhecem que é a farmácia comercial, digamos assim, que a gente classifica como farmácia comunitária. Então, a grande maioria atua nessas farmácias aqui em Alagoas, mas nós temos muitos profissionais no serviço hospitalar, fazendo, inclusive, a gestão da farmácia do serviço hospitalar e fazendo a farmácia clínica, que é o acompanhamento desse paciente, né? Junto com a equipe multidisciplinar, fazendo acompanhamento farmacoterapeuta desse paciente e colaborando com a recuperação desse paciente. E aí você tem o farmacêutico dentro da comissão de farmácia e terapêutica, nessas instituições, você tem o farmacêutico no serviço público, atuando nos postos de saúde, nas UBSs, nos ESFs, os antigos PSFs. Então, você tem muitos farmacêuticos atuando na dispensação de medicamento e no atendimento farmacêutico, no serviço farmacêutico, que é a farmácia clínica, já hoje temos alguns farmacêuticos fazendo farmácia clínica também no serviço público, como temos no serviço privado, né? Com a sala de serviços farmacêuticos, o consultório farmacêutico, fazendo a farmácia clínica na prática com esses pacientes. Na análise clínica, é um campo muito também da atuação do postulado farmacêutico, agora, por exemplo, no coronavírus, né? Nós temos muitos farmacêuticos na linha de frente também. Imagina, né? A correria que deve estar com esses profissionais. Nas farmácias públicas e privadas, nos hospitais, nos laboratórios, fazendo os exames laboratoriais da análise clínica, na farmácia de manipulação. Você tem, hoje, inclusive, nas práticas alternativas, né? Nas chamadas PICs, né? Onde você tem aí no floral de bar, na acupuntura, né? Inclusive, na estética, né? Nós temos farmacêuticos atuando dentro das suas competências. Então, a farmácia é uma profissão que tem 135 campos de atuação, né? Então, é uma profissão muito abrangente no país. Nossa, é bom saber, porque a gente fixa muito, né? Que essa profissão é mais de ficar em farmácia e fazer algum tipo de fórmula, de medicamentos, mas é muito ampla. Tem, tratamento de água, água de clubes, né? De residência, de prédio, de condomínio. Farmacêutico fazendo a parte, como eu falei a vocês, das PICs. Mas o farmacêutico, ele atua em diversas áreas, né? Ele pode atuar na área de alimentos, na área da própria formulação de medicamento, na indústria farmacêutica. Então, você tem o farmacêutico muito dinâmico. Hoje, a profissão é muito dinâmica. Na perícia criminal, então, tem diversos farmacêuticos fazendo perícia criminal, tanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Federal. Que interessante! É, né? O farmacêutico, ele tem uma formação de cinco anos na faculdade, sai com o título de farmacêutico generalista, né? Mas é um profissional, hoje, com mais uma especialização, por exemplo, ele chegar a sete anos, né? Porque você faz aí mais dois anos, um ano e meio de especialização, para você se formar, como, por exemplo, farmacêutico é o profissional que faz a manipulação de medicamentos quimioterápicos, né? Medicamentos oncológicos. Então, isso é uma atividade privativa do farmacêutico no país, né? Você tem o farmacêutico também fazendo manipulação de nutrição parenteral nos serviços hospitalares. Então, você tem farmacêutico em muitas dessas áreas, atuando, fazendo uma atuação que as pessoas não veem que tem um farmacêutico ali, que é quem faz essas formulações, né? Quem atua nessas formulações. E, Alexandre, no Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, existe alguma ligação entre os médicos psiquiatras e o Conselho? Não, com relação ao Conselho de Farmácia, não, né? Os médicos estão ligados ao Conselho de Medicina. Agora, nós temos os profissionais farmacêuticos que atuam nessas farmácias, por exemplo, os hospitais psiquiatra, dos CAPs, dos municípios, né? Que tem essa ligação com o Conselho e, assim, são profissionais que atuam com o público também diferenciado, né? Mas, ele atua muito na, como a gente fala, na equipe multidisciplinar. Então, o farmacêutico, ele dá o suporte, né? A equipe multidisciplinar, porque ele é responsável por a gestão desse bem essencial, que é o medicamento, né? Para a vida, para o tratamento, para a sobrevida desses pacientes. E dentro da farmácia clínica. Então, participando também, né? Dessa evolução clínica do paciente, uma vez que isso também é uma atividade da profissão farmacêutica. Nossa, que interessante. Agora, em meio a essa pandemia que está acontecendo, diante disso, o Conselho, ele tem atuado junto com algum órgão em relação ao álcool em gel, né? A falta para fazer esse produto? É, o Conselho, juntamente com o sindicato do farmacêutico do Estado de Lagoas, o Sindifal, recebeu bastante denúncia, encaminhou essas denúncias já ao Ministério Público do Trabalho. Porque eu vi umas reportagens e notícias também que estavam fazendo o álcool em gel falso, né? É, a gente encaminhou denúncia ao Ministério Público do Trabalho com relação à falta desse produto como para que os profissionais utilizem durante o serviço. Porque uma vez que o profissional está sendo, estão se mantendo trabalhando na linha de frente, e aí vai o nosso parabéns a todos os farmacêuticos que, de forma muito clara, estão atuando na linha de frente, nas farmácias públicas e privadas, nos hospitais, eles não estão em casa. O farmacêutico é um dos profissionais que está na linha de frente dessa batalha. E aí a gente encaminhou denúncia ao Ministério Público do Trabalho, chegaram muitas denúncias, pela falta de EPIs, máscara, luva, álcool gel. E os profissionais precisam disso, né? Para trabalhar. Isso é importante até mesmo para a contaminação, né? Não criar. E orientando os profissionais, fizemos bastante divulgação nas redes sociais, orientando os profissionais dentro do que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde no Brasil, ele preconiza, né? E teve notas técnicas sobre isso durante esse período. E a gente orientando os profissionais a fazer a questão do isolamento, da demarcação por conta das filas, da distância mínima entre as pessoas, da necessidade do uso de EPIs, né? Então o Conselho tem feito esse papel orientativo e, dentro da sua prorrogativa de defender a profissão junto com os sindicatos farmacêuticos, encaminhando denúncia aos órgãos competentes para que se tenha a garantia, né? Para que o profissional possa exercer o trabalho de forma digna e com segurança. Estamos aqui com o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Alagoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, é só entrar em contato com o WhatsApp da produção DDD 82996-812824. Alexandre, e o que fazer para amenizar a proliferação deste vírus? O que você poderia falar sobre isso? A gente entende que o isolamento, ele é muito importante, né? Nesse momento, mas os cuidados também. Não adianta só fazer isolamento, como foi discutido aqui em outro bloco, que a gente tem discutido isso nacionalmente, a gente tem visto aí na imprensa nacional, que a gente tem que ter os cuidados básicos, né? De higiene. Não adianta você estar isolado, ter uma pessoa dentro de casa, idosa, né? Uma pessoa que seja do grupo de risco e você não é, e você vai à rua e você circula dentro de casa livremente, faz mau uso da máscara, que aí é um problema muito sério, né? Se faz o mau uso da máscara, né? Descartável. Então, vai para a rua, pega essa máscara, traz para dentro de casa, não descarta essa máscara de forma correta, contamina o ambiente da sua casa com roupa, com calçado que você usou na rua, com a máscara que está contaminada, que você deixa em todos os locais. E o contato também, né? Quando eu cheguei em casa, se tiver algum idoso, não faz o contato, vai direto se cuidar, tomar um banho. Fazer higienização, né? Isso. Evitar esse contato, evitar que essas roupas que você usou, calçada, a própria máscara que você utilizou, fique exposta para que as pessoas tenham contato, contaminem o ambiente. Então, é assim, fazer as limpezas, por exemplo, trinco de porta, né? A gente está colocando os móveis. Então, fazer a higiene, tanto pessoal como do ambiente, para que você minimize o risco do contágio, né? De você ser infectado com o vírus e não levar esse vírus. Então, o que a gente tem feito enquanto conselho, na nossa rede social, principalmente, é divulgar maciçamente os materiais que o Conselho Federal de Farmácia produziu, que o Ministério da Saúde produziu, que os órgãos de saúde do país e internacionais produziu. E o Conselho, ele se encontra aberto? O Conselho, no momento, está fazendo só o serviço remoto, né? Estamos aguardando ver essa situação do decreto aqui em Alagoas do governador, para que a gente possa retomar, mesmo que em horário especial, mas retomar, a diretoria está discutindo isso, né? Retomar o serviço, mesmo que seja de forma especial, mas a gente, nesse momento, tivemos algumas dificuldades, porque nós temos funcionários que têm filhos menores e as escolas fechadas, os funcionários tiveram que ficar com seus filhos. Funcionário acima de 60 anos, que a gente teve que afastar. Então, nós tivemos um número de funcionários reduzido, nesse sentido. Estamos tentando adequar para que a gente possa dar uma resposta para os profissionais pelas nossas redes sociais, temos serviços através do nosso site. Nós chamamos, nós temos... Agora, chegou uma pergunta aqui. Em relação ao Conselho, ele está se colocando à disposição da sociedade? Está, sim. Nós divulgamos nas nossas redes sociais, fizemos várias publicações, tanto Instagram como WhatsApp, nos disponibilizando a receber denúncia, a orientação. Que bom que a denúncia também está funcionando através do... Pode falar o site? O site é crf-ol.org.br, lá tem o link denúncia. Todos os diretores recebem esses e-mails automaticamente. A gente tem feito contato com os órgãos competentes, como falei, no caso dos EPIs. Fizemos contato juridicamente, através do nosso corpo jurídico, ao Ministério Público do Trabalho. Isso foi feito já na segunda-feira, estamos aguardando a posição do Ministério Público do Trabalho. Mas já foi feito esse contato, já foi encaminhada essas denúncias para que o Ministério Público tome conhecimento, para que a gente possa ter uma ação. Mas a gente se disponibilizou, sim. Nós fizemos vários memes, vários... Que bom, porque existem dúvidas, né? Para serem tomadas e é importante o Conselho estar à disposição. Eu mesmo coloquei na minha rede social, com os outros diretores, conselheiros, vários farmacêuticos que aderiram à campanha. Estamos aqui para ajudar, contem conosco. Somos farmacêuticos, estamos aqui para ajudar. Então, a gente disponibilizando para quem entre no nosso direct, na nossa rede particular, para que a gente possa ajudar. Mas o farmacêutico, ele está na linha de frente, como eu falei. Ele está nas farmácias para ajudar. A gente tem feito uma campanha durante muito tempo em Alagoas, dizendo à população que, ao se dirigir à farmácia, procure o farmacêutico. Os nossos farmacêuticos em Alagoas estão nessa linha de frente, e estão para ajudar, para colaborar, para que ele tenha as informações. Inclusive, nesse caso, como está aí, a questão do uso da cloroquina, da hidroxcloroquina, para que as pessoas tenham orientação. Então, a gente está ajudando a nível de Conselho e a nível de profissão, de modo geral. Agora sim, Alexandre. Eu entrei no site do Conselho e eu vi que tinha lá uma notícia sobre esse produto do Florais de Bar, que tinha lá dizendo que ajuda a enfrentar esse isolamento social. Isso é verdade? É, os Florais de Bar, nós temos várias comprovações, inclusive nós temos curso aqui em Alagoas, através de uma colega nossa, farmacêutica, que é membro da nossa comissão de ensino. E a gente tem tido resultado, porque os Florais de Bar, eles ajudam, né? São naturais, né? Isso, nesse equilíbrio, acalmar, a trazer um equilíbrio mental, um equilíbrio da própria sua fisiologia. Então, o Florais de Bar, ele, nesse momento, ele ajuda, sim, como outras técnicas, né? Ajuda você que está no isolamento social a se manter calmo, a se manter sereno, não só o Florais de Bar, mas outras técnicas... Sim, que existem várias, né? Várias técnicas, como a acupuntura, né? E outras coisas, outras técnicas quentes. Então, assim, isso é viável, sim. Traz resultados de benefício à saúde, também. Isso é comprovado, né? Nós temos hoje, isso não só em Alagoas, mas o Brasil, né? Todo mundo conhece os Florais de Bar, isso existe e isso é viável, sim, num momento como esse. Obrigada, Alexandre, por eu tirar nossas dúvidas. Agora, eu deixo, né, aberto, caso você queira acrescentar mais alguma informação pra gente, fica à vontade. Deixar claro à população que o Conselho de Classe, nós, no nosso caso, o Conselho de Farmácia, está disposto na sociedade, sempre esteve, sempre estivemos na mídia, né, trabalhando diversos temas. É só entrar em contato com a gente através do nosso site, lá, crf-ol.org.br. Lá, inclusive, tem os telefones, né, dos diretores, dos setores, pra que a gente também possa ajudar. E, mais uma vez, a farmácia, geralmente, é o primeiro local que você procura quando tem sintomas de uma vida. É verdade. Então, ao se dirigir à farmácia, procure um farmacêutico. Procure um estabelecimento que tenha um posto de farmacêutico. Por quê? Porque você tem ali uma garantia que você vai ter um suporte técnico no profissional qualificado, porque a gente tem que trabalhar essa qualificação em Alagoas há um longo de um tempo muito grande. Então, a gente tem aí um programa de educação continuada extenso em Alagoas, né, tem mais de 10 anos. Então, a gente tem feito diversas capacitações em Alagoas. E isso, colocando o profissional numa condição de levar uma informação correta, é um direito à população ao serviço farmacêutico, né, está lá, é um direito, é um dever do farmacêutico prestar, quando não existe a profissão, atenção ao farmacêutico do paciente, levar as informações correta, então, procura um farmacêutico, principalmente nesse momento, tirar dúvidas, como você falou, a questão da compra de um álcool, né, comprando um álcool que não é um álcool padronizado, usando o medicamento, como no caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, que faltou para outros pacientes que fazem uso... Que realmente está precisando, né. Precisando, faz uso crônico, né, tem problemas crônicos, faz uso contínuo desse medicamento, e as pessoas partirem para comprar um medicamento que pode trazer dano à saúde, então, antes de você se automedicar, procure um farmacêutico, procure a informação correta para que você não tenha prejuízo à sua saúde e não cause também prejuízo a outras pessoas enquanto o seu tratamento, que a gente está vivendo isso no Brasil ultimamente, e para que você possa ter as informações com o uso do medicamento e forma correta. E no caso do coronavírus, né, os farmacêuticos estão à disposição, sim, na sala de frente, o farmacêutico é habilitado para fazer serviço farmacêutico, e, inclusive, para que você não se automedique, né, tivemos aí aquela... Isso é fundamental, né? Tivemos essa discussão com o ibuprofeno, né, ora pode, ora não pode, então, assim, procure o profissional da linha de frente do medicamento, que é o farmacêutico, para que você tenha a informação correta. Esse é o nosso pedido, né, e no momento, vamos respeitar o isolamento, vamos ter cuidado com a higiene, que isso é fundamental para que a gente não tenha esse aumento, né, da infecção pelo coronavírus. É verdade. Muito obrigada, Alexandre Correia, por tirar as nossas dúvidas, que é importante saber, e muito mais ainda saber que o conselho está aí à disposição da sociedade para tirar as dúvidas. Eu, em Loco, vai ficando por aqui, quero agradecer novamente ao Ideal, ao restaurante Filé do Zezé, e também a Dani Rodrigues, pela parceria aqui no Em Loco. E se psicologia é saúde, então, eu, Maiana Sérgia, próxima quarta-feira, quero deixar com vocês. Até lá!